Fiquei super feliz com parabéns nessa lenda Feliz fico eu que você está completando mais um ano comigo, meu amigo Espero que seu aniversário seja top Pô, como eu queria um salgadinho, hein, mano Umas empadinhas, umas coxinhas, bolinhas de queijo, croquete Nossa, velho, pelo amor de Deus, um pastelzinho de aniversário Nossa senhora, aí um brigadeirinho, um beijinho, um bicho de pé, meu amigo Aliás, vocês que não são de São Paulo aí O que é bicho de pé pra vocês sem ser o bicho de pé mesmo? Sei lá, nada, nada, três palavras Que caralho, é bicho de pé? Vocês não sabem o que é bicho de pé, o doce, mano? Doce de morango, aí Aline, muito obrigado, Aline Achei que eu estaria sozinho aqui sem saber Tem que ser de aniversário, senão o sabor não é o mesmo, exato Sou de ser de comer o doce que é verde e dentro tem uva verde, muito bom Aquele que é, tipo, chocolate, é um creme branco e a uva Mano, eu sou viciado nisso, tinha no meu casamento, mano Pena que eu fui pra Ló de Mel, minha família comeu todos, mano Cara, que momento triste, cara Meu casamento tinha os doces mó bom Só que como a gente foi pra Ló de Mel, os doces ficaram com as minha família e a da Ibagela Ou seja, eles comeram todos os chocolates que sobraram, velho Tudo, tudo, e eu fiquei na fome Foi o momento mais triste da minha Ló de Mel Eu lá no avião falando Puta, eu tô indo pros Estados Unidos Uma puta viagem foda Mãe, meu pai tá comendo doce pra caraca Minha mãe tá comendo os doces tudo Minha sogra comendo tudo meus doces, mano Aqueles brigadeiro bom pra caraca Que é uns brigadeiro chique Porque casamento não pode ter o brigadeiro comum Ao invés de ser o brigadeiro com granulado Os caras põem tipo uns paralelepípedos Quer ver? Eu vou achar É tipo uns paralelepípedos que os caras põem no granulado No brigadeiro Brigadeiro gourmet Aí, ó Tô falando Tô falando aí, ó É igualzinho, mano É igualzinho o brigadeiro Só que aí os caras põem uns paralelepípedos Aí, ó É a mesma coisa Meu amigo, tinha sobrado tanto disso aqui, velho Ficou na saudade, velho Para, tá me dando gatilho Chega Vamos jogar, velho Sendo que ali a história do Soldier BR Essa é a história dos doces do meu casamento, velho Qualquer dia eu conto a história da degustação do jantar Vamos lá História do Soldier BR Vocês gostam de história? Vamos de história Como funciona o casamento? É assim Você chega assim Ô, eu tô querendo chamar um buffet aqui Para servir o jantar do meu casamento Aí fala Ah, vamos lá Você pode provar nosso buffet Você paga, sei lá, 100 reais E aí você prova Tudo que a gente serve Aí, beleza Aí vai Eu e a Ibagela nos buffets A gente foi, acho que em 4 buffets É sem ter tanto desconto para provar, mano Mas, meu amigo Lá vem a porrada, mano 60 é o cara Não, aqui somos as nossas entradas Essa aqui Toma aqui esse pedacinho Aí vai lá e dá uma empadinha chique para você Uma empadinha chique é muito bom Toma aqui e coma agora nosso É, não sei o que De mandioca Aí come, muito bom Tome aqui dadinho de tapioca com pimenta Muito bom Tome aqui, não sei o que Vai, vai enfiando comida no C Aí você já está assim Porra Essas entradas são boas E aí, amor Se a gente contratar eles A gente pode escolher 4 entradas Qual você gostou Aí você tem um papelzinho Para ir anotando as paradas lá E vai anotando Vai anotando Beleza Aí os caras Vem aqui um carpaccio Aí você come Puta, bagulho ruim Não gosto disso aí, não Aí, beleza Comeu tudo isso Aí o senhor quer uma bebida Por favor, traz uma Coca-Cola aí Porque se eu não jogar o ácido aqui Não vai descer Aí, beleza Bom, estou de boa, né Aí chega a mulher Então, a gente está preparando o jantar Para ficar quentinho Vai ali na nossa ilha Para você conhecer a qualidade dos nossos frios Dos nossos pães Aí tem uma mesa, assim Cheia de pão Cheia de patê Cheia das paradas Se vocês assinarem o plano premium aqui Vocês vão ter 4 entradas A mesa de pães E o jantar Se você contratar o super premium Você tem 8 entradas 2 patês na mesa de pães Não sei o que Aí fica fazendo lá Aí você vai lá na mesa E começa a passar os patês bons pra caraca Patê de azeitona Patê de tomate seco Patê de não sei o que Eles não falam patê, né Eles falam Como que eles falam? É uma terrine É uma terrine de tomate seco É uma terrine de azeitona É tudo patê, mano Não cai nos papos deles, não É patêzão da massa E aí você vai lá passando patê Patê e beleza E come pra caraca Aí uns pão da hora Uns pão que é dourado Uns pão que é salgado Pão doce Pão gigante Pão duro Pão mole Pão do jeito que você quiser Uns pão que é os palitos Uns pão que é umas tranças Beleza Comeu, comeu Aí você já está aqui, assim, ó Aí chega, então vamos servir o nosso jantar Como jantar nós temos três pratos principais Nós temos a massa aqui Que é o macarrão ao molho madeira Aí vem o macarrãozão lá Cê puta macarrão bom Pelo amor de Deus Bom pra caraca Temos também a nossa carne Que é um, um, é... Medalhão de mignon Também servido aqui Não sei o que E você vai lá e come E aí temos aqui também O nosso risoto de palmito Que é, nossa, é muito bom, mano Aí, cara Ibagela já tinha quitado Só que eu falava E assim, você come porção pequena Porque os caras sabem que é muita comida Ibagela já quitou Eu virei e falei Não, mano Não vou desperdiçar Essa comida está muito boa Comi a minha e a dela Comi a minha e o resto da dela Que ela fazia assim, ó Chegou assim O prato desse tamanho O tamanho desse celular Ela pegava a colherzinha Gostei E pronto Não comia mais nada E aí, vambora Acabou Comi tudo Aí falei É, eu não tanco mais, rapaziada Não tanco mais Azedou Vou gorfar, amor Corta, corta, corta E chega Não, então A gente tem também Três sobremesas No plano normal Você vai ter direito A uma sobremesa No plano premium Você tem direito Às três sobremesas Chega a primeira sobremesa Um petit gâteau, mano Mas aquele petit gâteau Que os caras fizeram Na hora, mano Que o bolinho está quentinho A bola de sorvete Está redondinha assim Que é pra você querer Pagar pros caras lá Aí chega E vai o seu diorzão lá Come o petit gâteau Já tá quase gorfando E come o petit gâteau Beleza, não vou dar conta Ah, mas pra quem não gosta De sorvete Pra quem não gosta De bolos Temos aqui uma Que até foi do meu casamento Esqueci o nome É um doce de suspiro Cheio de fruta Esqueci o nome É um doce chique pra caraca É um suspirão Cheio de fruta Bom pra caraca E aí lá vai eu Putz, esse bagulho é bom, velho E eu passando Né, merengue? É... Tem um nome É com C se não me engano É um nome chique Deve ser merengue Deixa eu pesquisar merengue, velho Pavlova Muito obrigado Mister Odomate Pavlova Olha isso aqui, ó Merengue é isso aqui, rapaziada Merengue, o suspiro Tá na moral Nossa, é pavlova, velho Essa parada é tão boa Que eu tive que... Que eu tive que pedir Nossa, meu amigo Olha isso, mano Olha isso, velho Vem isso aqui, ó Vem a pavlova Tipo, eu... Eu queria o chocolate, mano Mas essa parada era tão boa Que foi o que a gente pediu No nosso... No nosso... Casamento Olha essa pavlova, mano Aí veio com essa pavlova Aí a Bajela já tava quitada Esse bagulho era bom pra caraca, mano E eu lá, pum, pum Comendo as pavlova, velho Comendo Aí eu já tava presto pra agorfar E aí tinha mais uma sobremesa lá Aí, sei lá Era brownie, não sei Nossa, mano Eu juro pra você A gente entrou no carro Aí a Bajela Então, a gente vai contratar Eu assim, ó Passando mal, velho Aí, beleza Passei mal no primeiro dia Mas comi tudo Aí fomos pro segundo dia Que era outro buffet Aí lavei o buffet Que tipo, esse primeiro buffet Era um buffet mais chique Ó, Tahrini Pavlova Não sei o que Que foi o que a gente contratou Esse era top A gente foi um que era mais boteco Tá ligado Os caras serviam mais uns Era gourmet também Mas era, sei lá Um salgadinho Umas paradas mais Soldier BR Mais do povo Menos chique Depois vocês perguntam pro Forevinho Na live do Forevinho Pergunta das comidas lá Quero ver ele reclamar Da comida do casamento É... Aí fomos num lá E também Nossa, esse eu passei mal Que aí chegava Não, isso aqui Toma, isso aqui Aí chegou um babulho Que era mandioca Uma calabresa E tipo, um vinagretezinho Espetado num palito Assim, mano Nossa, se comia aquilo lá Assim, a porção Meu amigo Só o Forever Que foi no meu casamento Que faz live só Da galera da Redstone Gang Foi Davi Hawk Forever Cronos Petros Aí eu chamei o Vinicão Vinicão não conseguiu Chamei o Canazes Ele comprou errado Chamei o Bruninho O Bruninho não foi Comprou errado o que? A passagem? Sim, escapa Caralho Ele deu migué, mano Ele não tá Se ele tiver online aí Ouvindo Eu não tô nem aí Eu vou dar exposed nele Ele virou Eu vou contar a história Pra vocês, mano Cause I'm better Eu vou contar a história Eu vou contar a história Eu vou contar a história Eu vou contar a história